Hoje em dia, as duas maiores formas de entretenimento são os games e os filmes. Por isso hoje eu vou unir os dois e trazer pra vocês os quatro maiores filmes que fizeram referência a videogame. Deixe seu like, se inscreve aqui no Nerds e muito mais e lembre-se, isso aqui é só minha opinião. E também que os filmes não vão falar sobre um jogo específico e sim referência a videogames em geral. Ou seja, bora pra lista. Para iniciar nossa lista no quarto lugar, vamos lembrar de um clássico da Sessão da Tarde. O filme O Gênio dos Videogames. Esse filme fala sobre Jimmy, um garoto especial que tem um talento nato pra jogar videogames. Então ele e seu irmão fogem para a Califórnia e vão participar de um torneio de videogames. É um filme cheio de referências e participação de muitos jogos da Nintendo. Nosso terceiro lugar vem o filme O Detona Ralph. Nesse filme da Disney, Ralph é um vilão de videogame que sonha em ganhar uma medalha de herói. Então desobedecendo as regras do fliperama onde ele vive, ele foge do seu jogo e viaja pelos videogames atrás dessa medalha. No entanto, ele atrapalha tudo e tem que evitar que os jogos sejam destruídos. É um filme cheio de referência, possui diversos personagens de jogos clássicos e easter eggs sobre os jogos. E em segundo lugar está o filme Pixels. Nessa comédia de ficção estrelada por Adam Sander, tem uma história doida demais. Conta que em 1982, a NASA faz uma gravação de um campeonato de videogame e um fliperama. E a envia a gravação para o espaço, com a intenção de fazer contato com os ETs. E eles fazem, mas os aliens acham que a gravação é um convite de guerra e eles invadem a Terra. Por isso, quatro ex-jogadores se unem para impedir os alienígenas. É um filme muito legal, muito divertido, cheio de referências e curiosidades dos jogos clássicos, como Galaga e Donkey Kong e muitos outros. Conta até com a participação especial do criador Pac-Man. E em primeiro lugar está o filme Jogador Número 1, produzido pelo maior diretor de todos os tempos, Steven Spielberg, na qual ele quis homenagear todos que amam videogames. A história do filme se passa em 2045. O jovem Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere viver na realidade virtual do jogo, chamado Oasis, ao mundo real. Porém, o criador do jogo morre e deixa um quebra-cabeça com pistas dentro do jogo. Quem primeiro desvendar o quebra-cabeça será o novo dono do jogo. O filme é muito bom e faz uma crítica sobre a exploração de empresas de games que querem utilizar os jogos apenas para arrancar dinheiro dos jogadores e se esquecerem de que a principal função dos games é divertir.